o rei estamos aqui eu vou pegar ação ou de backpack em hardcore pvp ou cacete e em hardcore pvp o que acontece o orc ele dropa aqui ó e ele dropa aqui e eu vou marcar aqui para ver se o senhor que aparece e enquanto isso é só que esse mundo aqui é em força de pvp só que o solo drac né por quem vai peitar o aqui quem peita e agora baixei um pouco aqui para ver o bado aí aquela parte ali de cima é onde dropa o ar que eu vou pegar essa mochila eu quero eu quero isso ela vai vir porque é assim que eu faço alguém vai vir aqui vai me matar mas peita peita ó só posso mostrar pra vocês peita 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 cadê meu level sou level 100 cara o peito pala ó peito pala que isso se fala é um monstro ó ó ó ó peita que isso se dá não e essa mochila vai ser minha quando esse orc aparecer vou falar você ganhar ou não você perdeu a gente dança bolsa aí vale mais com as equipes até Obrigado.